Ele já praticou capoeira, mas gosta mesmo do jiu-jitsu e através deste esporte que o lutador Eliandro Rodrigues, conhecido como ninja, tem dado o exemplo de cidadania. Há seis anos ele treina gratuitamente cerca de 50 crianças e adolescentes carentes dos bairros Campinho e Areão em Porto Seguro através do ProJupis, projeto da juventude de Porto Seguro. Começamos a fazer um trabalho entre nós dois de treinamento e quando a gente colocou essa raspa de pneu, colocamos ali também uma lona, colocamos para a gente fazer nossos treinamentos e quando um belo dia que a gente chegou lá tinha mais de 30 meninos praticando jiu-jitsu, então como eu já tinha visitado o Morro do Cantagalo no Rio de Janeiro, eu fiquei encantado e falei, vou fazer um projeto social. As condições do local de treino são precárias. O espaço foi concedido por um amigo que treina outras artes marciais. O tatame foi conseguido através de doações, mas ainda não é o suficiente e os kimonos são revezados entre os jovens. A gente precisa de bebedouro que ainda é improvisado a nossa, a água como cada criança traz de casa, entendeu? E o local ainda serve, mas a gente precisa de oferecer mais, uma qualidade maior e uma estrutura maior para as crianças. O projeto tem o apoio de um dos grandes nomes do jiu-jitsu nacional. Betinho Correia é um dos pioneiros do esporte na Bahia e já representou o Brasil em várias competições internacionais. Hoje ele trabalha com projetos sociais que incluem jovens no esporte. Para mim é muita felicidade nesse decorrer de 20 anos de aula, eu ver essa criançada toda com esses títulos todos ganhando aí e eles têm muito futuro. E é através dessa mensagem que eu queria passar aos empresários de toda a cidade aqui que tem uma condição, que eu estou ajudando da minha maneira e vamos fazer uma equipe para ajudar esses meninos, meninos não campeões, a continuar sendo campeões por Porto Seguro pela nossa cidade. E essa garotada não tem moleza. Eles treinam cerca de duas horas de segunda a sexta-feira e por conta deste treinamento pesado, algumas crianças têm se destacado em campeonatos importantes. Este menino é um dos destaques da academia. Em menos de um ano de treino, ele se tornou campeão sul-americano em um torneio realizado em Salvador. Treinei, treinei. Muitas vezes eu nem sabia, não pensava muito em ganhar esse campeonato. Fui para ganhar, mas fui com esse medo de perder por causa da inscrição, foi caro, esse negócio. Eu fiquei nervoso, mas cheguei lá e eu representei a academia mesmo. As meninas também se destacam no esporte e a Asmin de 15 anos também é campeã sul-americana. Há sete anos ela está invicta nas competições que tem participado. A gente tem que treinar, se dedicar, vir nos treinos para poder a gente ter um objetivo lá na frente, treinar, para a gente ser campeão. Eu vou ganhando aí dos meninos, das meninas, demonstrando um pouco do jiu-jitsu brasileiro, feminino, que as mulheres vêm conquistando cada dia o lugar no Brasil, não só no Brasil, como em todos os países. A mulher vem conquistando todos os obstáculos masculinos. Mas apesar de todas as medalhas conquistadas, os alunos estão sem patrocínio. Durante os dias 13 e 14 deste mês, haverá um campeonato brasileiro de jiu-jitsu para a região nordeste, que acontecerá em Feira de Santana. E eles estão precisando de uma ajuda para poder competir e trazer mais medalhas para Porto Seguro. Estamos pedindo aos empresários que estejam nos ajudando a realizar um sonho de cada criança dessa, de estar buscando a sua competição, de estar buscando a estar competindo, focado no esporte, a estar resgatando essas crianças também, que possam estar indo para o lado errado e buscar o jiu-jitsu como essa meta e incentivar esse esporte. Então, se vocês têm condição de dar uma força, ajudar num kimono, num tatame, eu acho que não é muita coisa. Se eu tiver, eu vou ajudar também. Eu acho que é o nosso papel de morador, de cidadão aqui da cidade, apoiar o esporte. E sou muito feliz por estar vendo isso tudo acontecer e estar vendo esses meninos trazer essa felicidade para mim, para a cidade e para todo mundo. E se você tiver, eu vou ajudar também.